Sabor e qualidade, é assim há 10 anos aqui no Cheiro do Campo. Veja só, uma variedade enorme de pratos quentes e pratos frios, todos os dias pra você. De segunda a sábado, das 11 horas da manhã até as 3 da tarde. E com aquele atendimento mais do que especial. Veja as opções que você encontra aqui. Massa todo dia, massa especial, hein? Tem feijoada de quarta e sábado, tem peixe todo dia e tem também aquela culinária japonesa, hein? Olha só, sushi, bifum, gohan, saladas e frutas deliciosas. Venha saborear aqui no Cheiro do Campo todos os dias a melhor comida brasileira. É, todos os dias, de segunda a sábado, das 11 da manhã às 3 da tarde. E ainda tem convênio com estacionamento aqui na Flaviano de Melo 1077. E aceita cartões e tíquetes na hora de você fazer o seu pagamento. Cheiro do Campo, há 10 anos, é assim. Uma comida deliciosa. Anote o endereço, Flaviano de Melo 1040, bem no centro de Mogi das Cruzes. Telefone 4726-3124. 4726-3124. Cheiro do Campo, a hora do seu almoço é aqui. Vem pra cá! Vem pra cá! Legenda Adriana Zanotto